E aí galera, um estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de Vanguard pro canal E no vídeo de hoje vai ser o primeiro da Season 1 do jogo, porque ela chegou ontem e trouxe muitas novidades Tanto pro Ornone, quanto pro multiplayer, mas hoje eu vou tá focando aí nas novidades do multiplayer, cara Que como principais novidades tem as duas armas novas que chegaram ali no passe de graça, você libera ali No tier 31, a nova Sniper, já tô quase chegando E no tier 15, a nova Assault Rifle, que cara, eu tinha testado nos jogos personalizados e mano, tá muito forte Pode ser meta, e eu já tô upando ela e amanhã pretendo soltar já o vídeo de melhor classe Então se for novo, se ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder isso, galera E é claro, outras duas novidades principais são os dois mapas novos, cara, que é o Radar e o Paradise E hoje eu vou tá focando aí no Radar, que é um remake de um map histórico aí da franquia de COD Que é a Dome lá da franquia MW E eu nunca tinha jogado ele no COD original, mas muita gente fala que esse mapa é o melhor mapa da história Então vocês vão ver o que eu achei aí desse mapa no vídeo de hoje, mano Então já deixa aquele likezão aí pra tá ajudando, eu vou bater 500 likes nesse vídeo E bora lá pra gameplay Bora lá, mano, hoje eu estou aqui pra tá jogando na Dome, né É chamada de Radar, mas pra quem jogou os MWs antigos, né Fala que é um dos melhores mapas de toda a história do COD, né Então ele tá remaster, remake, né Aí ele não foi um remaster Eu gosto disso, porque eles pegam mapas, tipo, que a gente conhece, por exemplo No que tal, faz isso todo ano também E, tipo, traz uma temática nova pro mapa, sabe Então, map design ainda é um mapa, mas a temática é totalmente diferente Então, eu curto quando eles fazem isso, tinha um tempo que eles não faziam isso Só no que tal Mas, tipo, eu acho legal E bora ver, né, porque bora ver se é tudo isso mesmo que a galera fala Porque eu não joguei MW3, MW2 Eu não joguei, comecei a partir do BL2, então, tipo Eu não, nossa, esse cara nasce aqui, velho Eu não conheço esse mapa, cara É a primeira vez na vida que eu tô jogando ele aqui É, nesse jogo Claro que eu já joguei algumas outras partidas aqui, mas É, bora lá, bora ver o que que a gente tira de conclusão Enquanto vamos jogando aqui esse mapão, mano Só bora É, ele dá pra movimentar bem, cara Eu curti bastante ele, que dá pra Dá pra fazer uns flanks, dá pra movimentar bastante Essa aqui Tô meio perdido no respalso, seriamente Tá meio doido, mano Próximo aqui é Dogs Bom, até agora o máximo que eu estrequei aqui nesse mapa foi 12 Mais 3 partidinhas atrás E agora eu já peguei o Dogs, então Let's go, mano Pra subir aqui, velho Não, 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 não Tomando tiro da costa Toma aqui do Versace, cara Tá uma boa ruxada agora, mano Que isso, mano O maluco nasce aqui, ó Eu senti que nesse update, galera Eles não nerfaram necessariamente a MP40 Mas eles arrumaram aquela parada de que o Ponta Oca Tava matado com duas balas, tá ligado Meu Deus do céu, velho Puxa, não puxa, não puxa, não puxa, não puxa, não puxa, mata ele Boa, Dogs Então, tipo, eu tô sentindo muito isso, porque, mano Eu tava acostumado com a minha MP40 Matando extremamente rápido Eu tive até que Tive uma mudança, mas Tá dando ruim, velho Tô 20 Ai, caceta, mano Tem um point que tá pra pegar muita kill Que eu já percebi já Mas esse cara nasce dos dois lados Então tem que ficar de olho, mano Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui Meu Deus O cara só não pode flanquear aqui essa onda, hein E olha o que vai acontecer aqui, eu acho Eu não faço a menor ideia de tal respawn agora, mano Tô sentindo também que eu tô vendo menos repasse de informação, mano Não sei se é muita coisa na minha cabeça, mas Acho que deve ser Eu não conheço muito o mapa, tá ligado Uma kill, velho Não vamos dar bobeira, galera Fiz dia passando na hora O cara nasceu em cima de mim Meio tenso aqui Peguei Let's go, mano Peguei e morri Mas tomo de boa, velho Só bora, mano Eu a... Que que é isso? Eu nasci morrendo, velho Acho que essa daqui é a quarta, quinta partida Que eu venho jogando desse mapa, cara Só bora, mano Tipo, ele tá funcionando bem, cara Tipo, que que é isso, mano? Toda vez eu vou spawnar e morro, velho Segunda vez seguida, velho Legal Essa ainda não tinha acontecido, não, velho Duas vezes seguida eu spawnei morrendo Mas beleza Já pegamos o nuque Já precisa isso daí Acontece se eu tô no nuque Tipo, do nada Cai num buraco e morre, velho Eu não sei o que tá acontecendo ali Que eu tô morrendo Mas então Essa daqui já é a que talvez Que eu tô jogando E... Já saiu logo o V2, cara Só bora, mano Eu acho que o mapa é... É aquilo ali que a galera tá falando, sabe? Eu curti muito... Tá movimentando nele, seriamente, velho Gostei, gostei do mapinha, cara Não sei se é o melhor da história Igual a galera fala, mas... E funciona bem Agora, tem umas partidas Que, meu amigo, tipo... Eu acho que é por causa da quantidade de players Mas, cara Tem umas quantidades de players aqui Que é meio doideira nesse mapa, mano Tipo, tem umas partidas Que, principalmente, dominação Que fica meio congestionada demais Ali no respawn Mas, principalmente, zona de conflito E... É o que eu tô saindo melhor, cara Foi as duas vezes que eu tenho zona de conflito Eu peguei melhor de streaks Foi 12 E agora esse núcleo E... Quando caiu domination Sei lá, mano Acho que os caras ficam muito no fundo do mapa Não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, mas Domination não tá fluindo tão bem assim, não Nesse mapa, mano Ai, morri, velho Eu não tô mais conseguindo streaks, mano Mas já pegamos um núclezado Eu quero pegar bastante kill, galera Porque... É o que eu falei Tô jogando umas partidas aqui nesse mapa Não tinha conseguido streaks Tanto Como eu disse Vocês acham que esse é o take 5 Que eu tô tentando gravar Foi muito boa Então vamos seguir aqui Tentar pegar o máximo de kills, cara Mas deixa aí Vocês... Vocês já jogaram o dome Na época original dele? O que vocês acharam? Eu não joguei Eu sinceramente tô curtindo Não sei se é o melhor mapa da história Igual a galera fala e tal Mas eu tô curtindo É um bom mapa, sabe? É um muito bom mapa, cara Só em Domination Que é aquilo que eu falei Parece que as partidas não fluem tão bem Por causa do respawn, sei lá Agora se zona de conflito e tal Tá indo liso, mano Então eu gostei Eu gostei do mapa Deixa aí nos comentários Você que nunca jogou Gostou? E você que já jogou? Tá achando igual aí a dome O MW3, eu acho Era da MW3, né? Que veio a dome Como eu disse Eu não joguei Então não faço a menor ideia Mas... Tá parecido? Tá igual? Tá mesmo o feeling? Deixa aí nos comentários Pra mim que tá sabendo Porque, sinceramente Como eu disse Eu não joguei Nossa, nossa É muito caro aqui, velho Calma aí, calma aí, calma aí Nossa, meti o Ronaldinho Aqui de sobreviver ainda, velho Mas como eu disse Eu não joguei o original Então eu não sei como é Eu tô achando um bom mapa Mas... Vocês aí que jogaram Podem estar me falando aí Se era assim mesmo lá Quais as diferenças Deixa aí que vai ser legal Ver o feedback de vocês Pra... Pra ter... Pra ver como que a galera Que jogou esse mapa na época Quem tem galera Que jogou esse mapa na época Tá gostando E galera Eu fiz já a live aí Do dia do mapa Que saiu aí do... Do Warzone, né? E... Mano, eu vou começar A tá trazendo o Warzone Pra vocês, hein, galera Eu não prometo Tipo, gameplays tops Igual essa Porque eu não... Não sei jogar Warzone Eu tô aprendendo Pegando a mania Mas... Pretendo aí Tá trazendo as classes Pretendo tá trazendo Um... Melhores gameplays possíveis Que eu consegui pegar lá E... Tá trazendo aí Uns... Conteúdo de Warzone Pra você Porque eu sei Que tem muita gente aqui Que... Que acompanha o Warzone No canal, mano Não, não, não Ai... Fiquei preso No meu Dogs, mano Será que dá pra dropar Um 100 mais, mano? Eu não lembro Quanto foi o máximo De que eu peguei aqui Mas... Esse tá sendo recorde Pode ter certeza Pensar Tizinho P... Acho que não dá tempo De pegar mais Outro Dogs Pelo menos Nossa Mano, nem slide Aqui, brincadeira Brincadeira, pô Eu percebi Que o point Desse mapa Aqui É esse midmap Ele sabe Tipo, ficar ali Naquela área Nessa areazinha Aqui Controlando o mapa É o meta Mas deixa eu tacar Isso daqui E já vai acabar Então deixa o likezão Aí galera Se chegou agora Se inscreve aí Galera Como eu disse Conteúdo de multiplayer Não vai faltar Aqui Já tamo aqui Pegando um nucleazão Aí no novo mapa Do... Na volta aí Do Dome, né? Ainda tô trazendo Warzone Então mano Se curte o COD Aqui tem conteúdo Diário de vídeos E lives Então se inscreve aí Pra não perder Nada Mano Você tá cheatado já? Cheatado, mano O canal lá no YouTube Vai sair lá, hein? Se acompanha lá Se inscreve lá, pô Tem esse de cheat Aqui não, né? Fala aí qual que é Fala aí qual que é Qual que é o que? O Stressed, mano Igual o meu nick É o Stressed Cara, eu já mando De cheatado, m***a Beleza Tchau Tchau Tchau